Fala galerinha do YouTube Lady Sparda e Link Sparda de volta aqui com vocês na Galinhas Lorde pra completar Eu consegui dar mais um risco nessa slime maldita que tá precisando da gente Bom pessoal, tem uma slime aqui que não tá facilitando muito a nossa vida É, eu quero matar a galinha primeiro Porque aí facilita pra gente sair aqui Vou sair viu Não, tem outra galinha ainda É porque eu consigo matar a slime Ó, vai te pegar, vai te pegar a slime, vai te pegar Ela é você que bateu de longe Eu quero sair pra ver Ela tá querendo você Ai, 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 deve ter mais um hit Ai, eu consegui bater nela Ai, não, não, eu tô presa, eu tô presa, eu tô presa, eu tô presa, eu não consigo me mover Caramba Nossa, sério Deixa eu ver se eu consigo jogar um deconute nela, peraí Oi É, deu um de dano, você tem deconute? Não, não tenho Aí, foi quase leite Eu tô conseguindo bater nela Não, 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 tô presa, eu tô presa, eu tô presa, eu tô presa Ah, morremos Ai, não Estava tão perto Mas você vai morrer Morreu Transformou em lazinha menores Ai, socorro, socorro Agora são muitas Agora são muitas que dão dano elétrico Ah, não dá, meu Deus Dá, vai morrer tudo agora Vai morrer tudo, ó Já morreu ali A falta é essa Eu morro Eu tento bater pelo centro, já atrapalhou não, né? Ah, não sei Mais fácil é morrer aqui Caramba, não acaba nunca essas coisas, dão choque, olha E eu não consigo bater É Isso não dura pra nada Nossa, que merda, hein? Ok, né? Olha, tem um bicho ali, legal Vê aquele bicho ali Ih, rapazinho Ah, ele tá lagado pra mim, ele tá lagado pra mim O que é isso que ele dropou? Dropou uma calça de laranja Não, dropou um machado Você quer ver? Eu peguei a calça Ih, rapaz Só lamento informar, mas ele não lavava as cuecas, viu? Triste, hein? Triste story Bom, pessoal O que que a gente vai fazer, Lorde? A gente não conseguiu tantos itens assim, mas já consegui bastante Vamos lá, vou mostrar pro pessoal E eu vou ter que dormir lá na cama pra poder Arrume lá Vem cá, siga meus bons Vamos ver se tem item Ih, diamante Eu tô lotada Tem cela aqui, ó É bom que vai dar pra... É, eu tô lotada, não adianta não Pega aí, vê o que tu consegue Eu tinha vindo aqui justamente pra pegar o restante dos itens Porque a gente tá levando tudo pra ali, ó Por que que tem água aqui, assim? Mata aí um calanguinho e deu carne Deu carne, foi aí Tem uma calanguinha aqui Uma calanguinha Uma coisa que eu não entendi... Ih, eu não tinha pego essas coisas aqui tudo O que que tem de novo? Tem osso também aqui Esses potinhos parece que respaldam aqui, tem tanto Sim, porque eu já tinha Pegasys daqui, ó E tem de novo Ah, eu vou tirar essa chuva, na moral Tira chuva Olha, a flor de novo aqui, ó Vem cá Mata a flor Eu matei, hein, dá nada E corta bem facinho, quer ver, ó Ó Ih, tem um bicho ali Dá nada E é bem molinho, você só vai tchum E já é, cortou Vem cá Ou isso desse potão Você tá na casa já? Trás de você Aqui a gente fez uma casinha básica, né? E deixa eu colocar o... Eu dei mais ou menos uma arrumada Uma arrumada, assim, sabe? Deixa eu botar alguns itens ali que são diversos Daí é bagunceira, gente, fala mesmo Não, não é arrumada não Olha, agora que eu vi que eu peguei uma coisa lá da... Aqui, ó Essa gotinha amarela Hum, yellow, deixa eu ver uma coisa aqui Viu? É, falta saber como é que a gente vai usar aqui, né? Né? Deixa eu botar aqui Nossa, a gente tem 6 diamantes 20 diamantes, uma esmeralda Tem bastante coisa, viu? Tem 6 dinamantes, é? 6 dinamantes, o que a gente podia fazer? Hum, dá uma olhada aí no U, eu acho, né? Uh, no meu U não tem nada Ó, perizona Não, não tô de zoa Ah, tem uma coisa que a gente deveria fazer A gente tem pólvora, osso, olho de aranha, carne e um livro? Tem uma pólvora só Carne de zambi? Tem... 3 Tem 3, agora É... tem livro? Livro... não Não, mas tem cor e tem papel Mas livro talvez tenha lá na vila A gente deveria fazer o Fang Guide O que é o Fang Guide? Ah, pra fazer a navi É É mesmo, ó, vamos fazer então Ó, a gente tem couro Aí com couro a gente já faz o... Ó, Lorde, eu minerei Eu peguei esse daqui, ó Ó os minérios que eu peguei Só que eu não... Não cozinhei eles Eu não sei se a gente tem mod de fornalha aqui melhor Que multiplica Peraí, o livro não era feito com couro também? Ou era só... Couro tem 25, couro é o que mais tem É daqui, ó, papel e couro Aí eu vou pegar o quê? Uma cana da 3, né? Se não tinha enganado Ou é 3 canas da 3, papel? 3 canas da 3 papel, né, Leide? Leide? 3 canas da 3 papel Eu acho que tem urubuz aqui, Lorde Pra urubuzar Pálvora, cadê a pálvora? Só tem outro aqui Posso ler ou você quer mostrar como é que faz? Não, faz mais É só um livro e esses 4 ingredientes já dá Um livro, carne, osso, pálvora e olho Tcharam Acho que esses urubuz estão querendo a nossa morte, viu? Leide? Oi Deixa eu ver aqui como é que é Navi Eu lembro que eu precisei de experiência, eu tenho 28 Sim Eu sou 7 Eu vou equipar, tá? Tá Olha, que bonitinho Cadê, cadê a navi? Você vai na navi, aí clica next, né? Não, next não É, next eu acho Aí você deu... Não, em cima Tem um tracinho Aí você dá um Locked Ah, e agora? Equipe Equipe Uhul Eu já não vi Precisamos chegar perto de diamantes Diamantes Posso ficar com o livro? Pode sim O que que ela faz? Pela gente, além de achar diamantes Diamantes Vamos entrar aqui na ravina? Vem cá Ah, eu tinha mais uma pálvora, Leide Vem cá, me segue Vai entrar com o game roll, né, tá? Eu acho que tá, né? Eu peguei bastante minério aqui numa ravina que tem aqui, ó Vamos andar ali perto E vai que tem diamante e ela avisa a gente Vamos fazer o teste Ah, não Ah, tá Isso aqui também eu ia pegar Eu acabei não pegando, ó, Lorde Vem cá Hum, do que é aquela bomba, né? Hum, do que é aquela bomba, né? Hum hum Bob e Flower Elas já são maduras, né? Mas a gente pode pegar e plantar também, né? Será que eu posso pegar isso aqui? Pera aí Eu posso entrar em cá? Tenta aí Aí, consegui Ai, meu Deus Lorde, eu acho que não era desse jeito que colhia não, meu Lorde Só Olha, é... Tivemos um problema técnico aí, tá? Como é que colhe mesmo isso aqui? Pera aí É... Você tem que ser rápido Você tem que pegar e correr Eu consegui pegar a semente, né? Mas tipo Um acidente aconteceu Tem que pegar e correr, ó Tipo Tá, corre É Eu joguei Eu vou ficar com esse troço na minha mão Mas eu não entendi O meu nem deu tempo O meu jogou sozinho Como é que eu vou pegar a semente se essa coisa explode? Não explode não Acho que você tem que deixar no inventário e não na mão Ou coisa do tipo, eu não sei Eu não posso explicar, tá, Leide? Tô com... Será que você vai... Não, Lorde Não é assim que funciona Não é, Leide Eu te falei Você falou Deixa no inventário Não é assim que funciona Oh, eu quero que eu lavo aí, meu Mas então Mas como é que pega, então? Essas bombas Não sei Eu acho que é de propósito De propósito? É pra explodir tudo? É Agora eu não sei mais nem qual a direção da ravina Cadê? Onde é que é a casa? Não bagunçou, Leide Tá bagunçando tudo aqui Ô bicho Ô bicho Ô bicho Ô bichão Ô bichão Não corre não Dê-me cá sua pepita A gente veio de onde? Foi que eu morri Eu não sei mais onde é que a gente veio não Tem uma sentada ali Tem um urso ali Eu sei que tem uma ravina por aqui perto, Lorde Onde é a ravina? Ah tá O que foi isso? Nossa Nossa Você tem uma explosão pra ali, Leide Aonde? Aonde? Não foi pra ali? Pra aquela direção? Ou é O... O... O som não interfere? Então, né? Ai, Leide! Tem um buraco Tu caiu na ravina? Achei a... Aqui, ó Não, não é a ravina Onde é que é a ravina que eu tava? Não sei, Leide Você não marcou no mapa, Leide? Eu não tenho mapa Você falou que não era pra botar mapa Que era pra botar um outro modo de mapa Não sei Mas eu te dei o mapa Como assim? Mas eu não entendo aquele mapa Como é que funciona, não Ele é todo estranho Não sei, não É, estou assim Ah, não sei, Leide Eu escutei uma explosão muito alta Que susto Será que deu pra ver no vídeo, hein? Deu pra Ah, não Aquele slime ali, não De novo, não Não, também não quero, não É... Deixa eu ver, ó Não, a gente vai ter que tentar entrar lá, Lorde Aqui, Lorde, o que é isso? Não, não, não Não me mata, não Sai, 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 sai Será que eu achei uma coisa e eu quero saber o que é isso? Não, não, não Não, não Tem flecha de fogo esse capeta Ó, Leide Você foi na frente Tu me bateu, Lorde É, você foi na frente? Como você foi na frente? Você tava matando o bicho? Não, eu tava matando Sei lá, você tava lá atrás Tem outro carinha ali, ó Que que é isso aqui? Ó, a gente vai precisar De um item Pra desilenciar essa pedra Que item? Ela tá... Não sei, tá falando que tá em silêncio Olha, eles estão em silêncio Acorda 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 Qualquer ferramenta? Você não tá com essa ferramenta aí não, né? Não, a minha picareta quebrou Que é aquilo aqui que eu tava vendo NOOOOO NOOOOO Ai eu tô tentando Não, 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 não Ai Leide, corre Leide Ai, ai Como se é um levedor de Kuda Matei o mago Ai morriu Leide? Que? Eu vou fazer o que? O mago eu matei, mas essa bicha aqui ela é muito dura Não dá não Essa daí não dá não Essa daí não dá Essa aventura aí, hein? Galera, desse jeito nós nunca vamos salvar a princesa E se daqui a pouco a princesa chegar aí pra salvar a gente, viu? É, tá mais fácil acontecer isso Ô, mas ó, falar nisso, você conseguiu duas chaves A gente deveria usar essas chaves Não, mas eu consegui da chave comum, a chave normal Não é a chave que a gente precisa não É, não é a chave que a gente precisa não Não, o que eu achei foi chave normal dentro das coisinhas Eu acho que a gente tem que achar a chave azul E eu acho que a gente vai achar dentro da... Dessa do anjo A gente vai ter que entrar lá de todo jeito Daquela dele que tá do nosso lado, né? É Bom galera, mas então é isso aí, esse vídeo vai ficar por aqui Pelo menos eu tenho a navi É, pelo menos a gente conseguiu a navi, não tá servindo de nada Acho que eu vou trocar por outro por enquanto A gente poderia botar uns que dá dano de queda, não dá dano de queda, ou coisa do tipo É, por enquanto vamos escolher outro e depois a gente pensa num... Tem uns que pulam mais alto até E a nossa próxima missão vai ser entrar ali naquela danjo Pra ver se a gente consegue uma chave E começar a vasculhar as danjos atrás da princesa Valeu, não esquece de deixar aquele seu like Até a próxima E fui! Tchau Tchau